O que é o Fábio Passos? Essas inovações, essas novas tecnologias que estão sendo disponibilizadas? Intacta 2 Xtend vai ser a terceira revolução que a gente vai fazer no mercado, com a terceira biotecnologia que a gente está trazendo para a soja. Então a gente já viu uma revolução grande com o RR, depois com o Intacta e a gente traz o Intacta 2 Xtend agora para o produtor. Num conceito de plataforma, onde eu começo a falar de um melhor controle de plantas daninhas, uma proteção melhor para lagartas do que o Intacta já fazia, mas também com uma genética exclusiva e avançada para essa tecnologia e sobre um manejo que a gente fala inteligente, que é como que eu otimizo recursos e integro mais as áreas da fazenda, otimizando a utilização de inseticida, fungicidas e assim por diante. Então esse é o conceito e o nosso grande compromisso no final é que essas ferramentas gerem para o produtor um novo patamar de produtividade. Verdade, em tempos de grande competição internacional, inclusive, o que o produtor mais precisa é isso, como que ele pode, de um patamar que ele já está, progredir. Pensando nisso, o produtor que estiver interessado em participar dessa evolução, participar desse processo, como é que é o calendário? Quantos vão ser admitidos? Como é que vai funcionar isso? A gente agora está entrando na primeira fase que a gente traz produtor para o lançamento. Então a gente tem há oito anos no Brasil que a gente tem trabalhado a tecnologia e agora a gente vem para campo comercial, que a gente fala. Claro que são campos controlados, uma tecnologia que ainda não está aprovada internacionalmente, então a gente vai ter essa experiência em 300 áreas do Brasil. Essas 300 áreas a gente vai selecionar produtores com base no histórico que a gente já tinha de lançamento de intacta e que já tiveram com a gente nessa história, mas também novos produtores que iram fazer parte dessa transição, pode também acessar o nosso time de campo. A gente tem um time de representantes de campo da intacta, hoje da nossa tecnologia, e que podem ser consultados para fazerem parte disso. É um projeto que a gente não tem vagas limitadas do ponto de vista de controle, mas que a gente precisa representar regionalmente a característica do produtor numa área de 2 a 5 hectares que representem a realidade local dele e não sim um ensaio de campo, um ensaio técnico nosso. Então, esse é um convite que a gente vai fazer para esses produtores. Gigantes da Soja já é um convite para os produtores que a gente já conhece e que já estão com a gente em outros lançamentos. E agora a gente chega para eles com o intacta 2 Xtend a partir da próxima plantil 19. Muito bem. Então, agora em fevereiro, nas grandes feiras, já vai ser possível ver essa soja em demonstração, né? Isso. A primeira vez que a gente está trazendo para o produtor em gigantes da soja é a soja plantada. Então, esses produtores estão tendo acesso a esse produto e nas feiras, agora a gente já vai estar na Cotrijal, por exemplo, na Expo Direto, nas grandes feiras, com a tecnologia e com as variedades já para mostrar para o produtor. Claro que a gente está falando de pré-variedades, porque são variedades que eu vou testar junto com o produtor na próxima safra e tomar decisões se seguem ou não seguem no portfólio. A gente continua num trabalho de definição de portfólio, mas já vamos mostrar nas feiras qual é esse potencial, a quantidade de genética que a gente tem embarcada, que é bem robusta nessa plataforma intacta 2 Xtend. Fábio, muito obrigado novamente e sucesso nessa empreitada. Obrigado para vocês sempre aí, cobrindo os lançamentos e as novidades e façam parte disso. Acho que essa nova era não é de uma empresa, e sim é de uma grande rede em prol desse país mais produtor de soja e crescendo sempre mais. Muito obrigado.